Olha pra cá, Tum. Ela é boazinha. Só não mexer com ela. Aí, solta meu chapéu. Aí. Não precisa, você tá em cima de mim. Olha pra papai, aqui ó, olha o celular. Olha o celular. Olha pro celular. Aqui ó, olha o celular. Dá tchau pro celular. Olha o celular. Tá ali. Não gosto. Tchau, tchau. Obrigado.